Bom galera, aqui são alguns componentes básicos e eu vou mostrar com mais detalhes para vocês, já também vai vir um vídeo de eu mostrando ao vivo para vocês. Esse aqui é o primeiro componente que é bem importante, ele é o componente mais simples de se entender, ele é o resistor, do lado esquerdo vocês estão vendo como ele é representado dentro do diagrama e do lado direito vocês estão vendo a tabela, então a tabela é a seguinte, aqui a gente tem uma tabela explicada para quatro faixas, que é normalmente o que a gente consegue encontrar no mercado, eu não sei qual cidade vocês estão vendo esse vídeo, mas aqui na cidade de São Paulo a gente tem um grande corredorzão de vendas de componentes eletrônicos que é a Santa Efigênia, a gente tem lá Santa Efigênia, Timbiras e toda essa região Aurora, Vitória, que é dentro do centro da cidade de São Paulo, que são essas ruas que vendem componentes, então a gente tem vários distribuidores de componentes lá. Normalmente quando a gente encontra resistor, a gente vai encontrar esse com quatro faixinhas, tá? Principalmente para microeletrônica. E aí é assim que a gente identifica, a primeira cifra é a cor do primeiro dígito do resistor, a segunda cifra também é um dígito e a terceira cifra é o multiplicador desse dígito, né? Então a gente tem aí, por exemplo, essa cor ela é marrom, preta e laranja. Então marrom é um, preto é zero e laranja é vezes mil. A gente tem aí um resistor de 10K1, né? Que é tipo 10.000 pontos. Então a tolerância dele é dourada, então a tolerância dele é 5. E é assim que a gente identifica o resistor. Como eu falei para vocês, a dica é comprar em atacado e nunca comprar uma unidade só, porque às vezes uma unidade vai sair, sei lá, 15 centavos, sendo que em atacado ia sair menos de... Então assim, é muito mais vantajoso vocês comprarem na Santa Efigênia ou em algum site que vende só componente, não site de robista. Site para quem, tipo, usa, tem a eletrônica como hobby, ele vai sempre cobrar mais caro de vocês. E agora um site que vende componentes em atacado, você vai ter muito mais vantagem porque é um site que normalmente vende para profissionais da área e aí então ele sabe que o valor, ele é bem mais barato. Então ele não vai te cobrar o olho da cara por um resistor, que é uma coisa barata. A energia nunca se perde, ela sempre se transforma, então ele esquenta e segura a energia dentro dele, por isso que ele tem esse material que é como se fosse uma porcelana. E aí o resistor tem vários tamanhos e essas faixinhas vão determinar qual é o tamanho dele e ele resiste a corrente para, por exemplo, a gente colocar num LED. Então aqui ó, eu estou colocando num LED de 220 ohms, tá? Como é que eu sei que é 220? Vermelho, vermelho e marrom, tá? Então o 2, 2 e o ohm é porque a medida dos resistores é ohm. E aí a gente coloca ele dentro do circuito para ele resistir às correntes. E aí você pode identificar alguns resistores de uma forma bem fácil através dessas cores. Não precisa decorar, essa tabela é muito fácil de encontrar, inclusive tem aplicativos ali que podem facilitar nossa vida. Então o resistor que eu mostrei para vocês é 2, 2, então vermelho, vermelho. E aí a última faixa dele é marrom, que é vezes 10. Então isso significa que é 220 ohms, né? Então esses aí são os dígitos, tá? E aí lá no quarto dígito você vai entender ali quantas vezes aqueles números são multiplicados por zero, né? Por 10, na verdade. E a tolerância é a faixinha que no nosso caso é uma faixinha dourada, né? Que é uma tolerância de mais ou menos 5%. Então ele pode dar erro mais ou menos 5% para frente, mais ou menos 5% para trás. Um outro resistor que eu mostrei para vocês é o potenciômetro, né? O potenciômetro é um componente eletrônico que possui resistência ajustável. Ali do lado esquerdo vocês estão vendo como ele é representado dentro de um circuito. Ele é representado com esses ícones, tá? Normalmente tem uma faixa de carbono, isso mesmo, tipo do lápis, tá? É uma faixa de carbono que você varia a distância entre a ponta do carbono e a outra ponta do carbono. E isso faz com que ele resista. É... E você pode aumentar ou diminuir essa resistência. Esse, no caso, é um de 10k ohms e esse outro é um de, se eu não me engano, 100k ohms. Então esse slider, ele tem uma outra forma de movimento, mais ele é um resistor também. E esse aqui é o knob, né? Que a gente gira. Quer testar um código de componente num sinal analógico, a gente pode usar o potenciômetro para testar esse sinal e fazer nossos códigos mais precisos antes de colocar o componente lá no circuito, né? E aí você tem uma conexão central que é deslizante e manipulável, que é aquela conexão do meio, né? E as outras duas que são usadas como terminais. Os capacitores, né? O capacitor, ele pode ser chamado de condensador em outros países também. Ele é um componente que armazena cargas elétricas, tá? E ele foi criado lá, a ideia do capacitor foi criada em 1746 e ele, antes, ele era chamado de garrafa de Lander, que foi como ele foi construído a primeira vez, uma garrafa de vidro que armazenava carga, né? E ali, do lado esquerdo, vocês têm como ele é representado no circuito. Então, a gente tem capacitores com polaridade, que você tem que tomar cuidado para não ligar errado, e temos capacitores também sem polaridade. O capacitor, ele tem várias, tem algumas formas, esse aqui é um eletrolítico, né? E ele tem polaridade, você vai ver que vai ter uma faixa que ela é cinzinha e essa faixa é o polo negativo e essa outra que não tem faixa é o polo positivo. Ele vai ter sempre duas medidas dentro dele, que é a voltagem, né? Até onde ele aguenta e o farad, né? No caso, esse aqui, ele tem 22 microfarads, que é uma letrinha bem... é um uzinho, u, né? Como se fosse um u que determina um micro, né? Esse aqui é o 01 microfarad. E aí, a tabela, ela vai variando em relação a zeros, né? E aí, a gente tem esse aqui com polaridade, a gente também tem esse capacitor que não tem polaridade. Então, independe de como você vai colocar ele, ele não tem polaridade, né? Que é o capacitor cerâmico. E aí, o que vai determinar o tamanho dele vai ser esses números que estão aqui, tipo 3, 3, 3... O diodo, que é um semicondutor, ele é feito de uma forma onde ele é dopado diferente. Como assim dopado? Então, de um lado dele, eles colocam um material químico, do outro, outro material químico. Isso faz com que ele construa uma polaridade em cada ponto, tá? Então, ele pode ser feito de silício ou germânio e ele tem esse símbolo ali, anodo e cátodo, como é o LED. Só que esse símbolo do diodo, ele não tem as setinhas para cima indicando luz, porque não emite luz, né? Aqui eu tenho um diodo. O diodo, ele é como se fosse uma válvula, ele vai mandar energia para um lado só, né? Então, aqui ele tem uma faixinha, essa faixinha determina qual é a polaridade dele, tá? Esse é um dos diodos, esse aqui é um diodo que a gente chama de zener, tá? Usado bastante para áudio. Então, o diodo, ele nada mais é do que uma válvula que vai jogar energia para uma condição só, para um lado só. Temos aqui o LED. O LED, ele é um diodo emissor de luz, né? Como eu falei para vocês, ele é um diodo também. E a gente tem também um anodo e o cátodo aí e o símbolo dele no circuito, que normalmente é assim e também pode ser uma bolinha em volta ali do triângulo e do traço, né? Então, ele tem o anodo e o cátodo. De um lado, o cátodo, ele é o que a gente chama de negativo e o anodo a gente chama de positivo. E pelo tamanho do terminal dele, então, o que a gente chama de negativo, ele vai ser menor e o positivo vai ser maior. Dentro dele, ele tem uma, como se fosse bandeirinha, né? Vamos chamar de bandeirinha. Essa bandeirinha maior aqui, ó, ela é a negativa e a positiva é a menor, tá? Você também pode identificar dessa forma e você também pode identificar como se fosse um chanfro aqui, ó, para determinar a parte para esse tipo. Então, assim, a energia passa por dentro dele, ativa o processo químico e ele vai emitir luz, tá? Certo? Então, isso aqui é um LED que já está com o resistor aqui, né? E preparado. A gente tem aqui também um display de LED, é um displayzinho de oito LEDs. Então, esses LEDs, eles têm cada um um terminal e um deles é o terminal GND, o terminal cátodo, né? E a gente é também um LED, mas ele é embutido tudo em um componente só. Então, os LEDs, eles funcionam dessa forma. Você também pode fazer uma matriz juntando vários LEDs e tal, né? E a cor é determinada pelo elemento químico que tem dentro do LED. E aí, eu também já vou mostrar para vocês como é que é o esquema dele no circuito aí na tela. Então, assineto de galho e alumínio faz a cor vermelha, tá? Fosfato de alumínio, índio e galho fazem a cor amarela. Fosfato de galho faz a cor verde e nitreto de galho faz a cor azul do LED. E aqui eu tenho alguns exemplos de circuito para vocês. Então, aqui, ó, desse lado, onde está escrito 9 volts, é uma representação de carga, tá? Aqui é a representação de resistor, que é 330 ohms ou 1k ohm. Esse símbolo, que é como se fosse uma ferradura, ele é o ohm, tá? E o LED, que é representado aqui dentro desse circuito. Ele é um circuito porque ele começa, então ele circula a energia. Por isso que a gente chama de circuito, tá? Aqui a gente tem uma carga de 12, já é outro símbolo de carga, né? De 4 a 12 volts, tá escrito aqui. E o GND aqui, sendo o final do circuito. A gente tem aqui um LED, a gente tem um transistor, tá? Esse aqui é um transistor. A gente tem um resistor, outro resistor, outro transistor. E a gente tem aqui um capacitor com polaridade. Nesse outro símbolo é um botão. É um botão. E aqui a gente tem um outro resistor. E esse resistor, ele é diferente, ele tem uma seta. Significa que ele é um potenciômetro, tá? Outro circuito aqui pra vocês. Também carga, né? 6 volts. A gente tem aqui um resistor já, que ele não colocou o símbolo, mas ele colocou por extenso, né? Ohms. Um potenciômetro, aqui de outra forma de representação, né? Diferente dessa. E um LED de um capacitor aqui. Um, dois, três, quatro resistores. Outro capacitor, né? E aqui a gente tem uma carga e um transistor no meio. Bom, é isso, galera. Aqui a Educadora Amanda falando da Fábrica de Cultura 4.0. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre componentes, tá? Que vai ajudar a gente na robótica e em outros experimentos que a gente vai fazer aqui na fábrica. Vem com a gente, curte, compartilha e salva. E é nóis. Esperamos vocês na Fábrica de Cultura 4.0, aqui em São Bernardo do Campo. E aí E aí E aí Amém.